deram aprovado e solicitam a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Relatório de evento institucional 4 de 2017, turno único. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer do deputado Ivaê Nogueira, que conclui pela aprovação do relatório. Continua em discussão o relatório, com a palavra o deputado Ivaê Nogueira. Não, ainda não. A emenda... Acabamos de receber uma emenda, deputado Antônio Carlos Arantes, que, tendo em vista a participação nas reuniões preparatórias do Foro Técnico sobre Startups, vem solicitar a inclusão do mencionado grupo de pesquisadores da Faculdade de Direito da UFMG, um pedido da UFMG, em 2016, sobre pesquisadores da área, com o Instituto de Referência na Internet de Sociedades, Grupo de Estudo Internacional de Propriedade Intelectual da Internet e Inovação. Recebida a emenda. Em discussão. Algum deputado deseja falar? Certa discussão. Em votação, pode ser... Não. Solicito ao relator da matéria que emite sua opinião favorável ou contrário sobre as propostas de emendas. Deputado Ivaê Nogueira, com a palavra. A senhora atora acata a emenda apresentada pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Certa discussão. Em votação, o parecer ou o relatório? O relatório, salvo propósito de emenda. Os deputados que aprovam a permanência como se encontram. Aprovado o relatório. Em votação, emenda número 1. Deputado Antônio Carlos Arantes. Deputados que aprovam a permanência como se encontram. Aprovada a emenda número 1. Deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento... Tem algum requerimento aqui? Esses dois? Relatório de evento institucional 4. Esse já foi. Requerimento 10.210.2018, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar para o falecimento de Guilzef Izoardi. Em requerimento 10.234.2018, turno único. Requer que seja formulado o voto e congratulações à rede do supermercado Verde Mar, pelos 25 anos de sua fundação. Deputado Evair Nogueira. Os deputados que aprovam a permanência como se encontram. Aprovados os dois requerimentos. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento dos deputados... Deputado Agostinho Patrus. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater o plano estadual de desenvolvimento da gastronomia em Minas Gerais. Deputado Agostinho Patrus. Mais algum requerimento? Os deputados que aprovam... Eu gostaria também de fazer um requerimento de uma audiência pública desta comissão, e aí depois a nossa equipe técnica possa redigir para a gente os termos, para que a gente possa discutir uma compra de máquinas fotográficas pelo governo do Estado de Minas Gerais, sobre uma modalidade de pregão, para a gente discutir aqui a forma e o valor que foram compradas essas máquinas fotográficas. Nas notas fiscais que chegaram em nossas mãos, essa máquina foi comprada pelo governo do Estado a mais de R$ 4 mil, e o valor dela de mercado é R$ 1.800. Então, para que a gente possa trazer o pessoal da licitação aqui, a secretaria e também a secretária de Fazenda, primeiro porque a gente entende que, num momento de crise financeira, o governo tem que ter cuidado com suas compras. Eu não sei se a máquina fotográfica seria prioridade nas escolas públicas e estaduais, tendo em vista os outros problemas que a gente tem, inclusive de pagamento de funcionário e questões que o governo está realmente com grandes problemas. Mas comprar uma máquina com quase duas vezes o valor que ela é de mercado, que a licitação possa, os agentes da licitação possam vir nos explicar esse motivo de um valor tão exorbitante de cada máquina fotográfica, da mesma especificidade que a gente observa na internet, que hoje é fácil, com um valor pela metade do preço. Então, o que vem aqui explicar? se tem coisa a mais, se tem acessório a mais, de que forma foi feito isso, e para a gente poder estar constatando, eu gostaria que nós buscássemos nessa comissão, que é de desenvolvimento econômico, uma audiência nesse sentido, para a gente pedir informações acerca desse pregão que aconteceu no Estado de Minas Gerais. Só queria sugerir que, talvez, ao invés de uma audiência pública, já que nós temos várias audiências públicas já marcadas, nem sei se nós vamos dar conta de cumprir tantas audiências, mas eu acho que a gente podia transformar, ter uma visita lá no setor de licitação, ou pedir uma informação para que eles mandem, que talvez, às vezes, uma máquina, você tem toda a razão de estar aqui levantando uma questão pelo preço, eu acho que com a falta de recursos hoje, nós temos que primar para com dinheiro público, para conseguir comprar pelo menor preço. E também tem que ver se não está inserido nessa máquina alguns equipamentos que acabam aumentando o preço, e a gente sabe que o valor, às vezes, de uma máquina é um, quando você insere outros equipamentos, e, às vezes, não vem devidamente explicado. Só gostaria de sugerir, se for possível, a gente poder até pedir uma informação lá no setor de licitação, ou a gente fazer uma visita lá, eu acho que é um negócio que, em vista de tantas audiências públicas que nós temos, e vai ser um ano tão complexo aí, talvez a gente poderia transformar o seu pedido em uma informação, ou até mesmo uma visita lá no setor de licitação. Pode ser um convite para o pessoal da licitação vir aqui nos explicar? Eu gostaria que viesse essa casa, afinal de contas, aqui é a nossa casa. Nós não temos que dirigir lá, não. Eles têm que vir cá nos dar explicação. Nós somos formas diferentes. A Constituição Federal prevalece três princípios dos poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós estamos tendo o poder legislativo. Então, portanto, o executivo tem que vir cá nos dar explicação a partir do momento que a gente vai buscar essa explicação. Então, poderia ser um convite, a princípio, depois da convocação, caso eles não venham, mas um convite, de forma generosa, que a equipe de licitação deste pregão possa vir a esta casa para nos explicar o porquê deste valor a R$ 4.000, sendo que as máquinas são compradas em qualquer lugar a R$ 1.800. E aí, realmente, pode ter acessórios a mais que o colocam nessa condição, o que eu não acredito, pelo que eu estudei o objeto. E mais, não é uma máquina fotográfica. São máquinas fotográficas para todas as escolas de Minas Gerais. O valor levantado talvez seja R$ 30 milhões indo para o ralo. Isso a gente não pode aceitar. Com as carteiras escolares, o deputado Ivair Nogueira, que às vezes não sabe que isso aconteceu, no pregão 01-2015, as carteiras escolares eram R$ 274 milhões o pregão. Eu, sozinho, vi que tinha problemas, denunciei no Tribunal do Estado e denunciei na Procuradoria do Estado. Consegui barrar o pregão, abaixar o valor de R$ 210 para R$ 180, então o Estado hoje não compra a carteira R$ 210 e sim a R$ 180, porque nós conseguimos baixar o pregão que já estava feito e concluído, e essa casa não tinha visto, então, portanto, nós tínhamos passado por esses valores. E depois eu consegui, deputado Ivair Nogueira, inclusive anular esse pregão. O governo não conseguiu comprar, porque nós demonstramos no passado tempo que existia um conlui, existiam empresas favorecidas, existia uma empresa que ganhou no Rio de Janeiro R$ 36 milhões, e que não existia, era no quinto andar de um prédio, R$ 36 milhões, isso é dinheiro nosso. Nós temos que ter mais capricho com o Estado que passa uma dívida que o Estado de Minas Gerais tem e o problema que ele tem. Acho que o governador tem que nos agradecer, porque essa casa aqui tem que estar, sim, disposta a fiscalizar tudo. A gente até fiscaliza muito pouco, mas essa denúncia chegou e a gente tem que ir em cima da denúncia, porque são R$ 30 milhões, pelo que me parece, é muito dinheiro. Então, uma máquina em si, para todas as escolas, há R$ 2 mil cada uma, que a gente coloca o valor da máquina, então, vocês veem que não é uma coisa, uma máquina fotográfica, são máquinas fotográficas para todas as escolas do Estado de Minas Gerais. É aquela questão, deputado Ivaí, chega no final do ano, precisa gastar a porcentagem da educação, gastar com o que? Vamos comprar máquina fotográfica. É um governo que é desgovernado, e a gente sabe disso muito bem, e acaba comprando coisa que, às vezes, não precisa. Não estou falando que não precisa da máquina, eu acho que não é necessário, não é a necessidade urgente das escolas, as máquinas fotográficas. Talvez tenha outras coisas que as escolas não poderiam mais, inclusive, pagar o piso salarial dos professores, que é que o governador, em pauta de campanha dele, falou que ia pagar e não consegue arcar, com o mínimo que seria um piso digno para os professores da educação, e hoje eu vejo muita gente silenciando, pessoas que nos mandatos passados estavam aqui no corredor, gritando em alto e bom tom, e hoje a gente não vê mais. Enquanto isso, o governo não cumpre aquilo que ele prometeu em campanha, que, inclusive, ganhou com essa pauta, dentro da educação. Então, a gente tem que mudar e tem que ter respeitabilidade com as situações. Então, esta casa tem o objetivo, sim, de, ou seja em audiência pública, ou seja através de um convite muito agradável, suave, para que eles venham cá nos explicar, e aí, daí para frente, denunciar de acordo com o que a gente quiser denunciar, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Contas, e descobrir realmente os fatos verídicos dessa ação, porque cabe a nós essa situação. Mas concordo com o deputado Ivair Logueira, faremos, sim, o convite, e não a audiência a princípio. E, se dentro deste convite a gente não tiver toda a ciência dos atos, passaremos a audiência pública e passaremos as denúncias de acordo com os órgãos competentes que a gente tem que estar usando e auxiliando. Muito obrigado, deputado Ivair Logueira, sempre muito atento, nos auxiliando para um mandato sempre melhor. E está aqui, gente, acaba de chegar, a máquina é essa. Então, portanto, de valor de mercado, ela custa R$ 1.600, e a nota de compra do governo é R$ 4.000. Então, é muita diferença. E, pelo que eu constatei e conversei com os texos, é a mesma coisa, é a mesma lente, é a mesma máquina, é o mesmo formato. Então, eu gostaria que, realmente, o governo estivesse aqui para nos explicar que parece uma coisa pequena, mas, quando vai puxando o novelo de linha, a coisa se torna muito grande, como se tornou as carteiras escolas, que, inclusive, foi barrado o pregão de R$ 274 milhões, e a propina, fala o que é que eu denunciei, e fui no Tribunal de Contas e sei tudo. Sei até, inclusive, que existe um sindicato que chama Abime, lá em Curitiba, que tem que ter luvas, deputado Ivair Logueira, luvas para estar no sindicato, e só compra os produtos para fazer a carteira se você estiver afiliado a esse sindicato. Gente, é um absurdo. Cada coisa que acontece nesse Brasil parece uma coisa louca, mas, então, está aqui o convite para que o pessoal do pregão venha nos explicar a compra dessas máquinas fotográficas para as escolas do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Ivair, muito obrigado, Fabio Velar, e aqui a gente não tem que ter pressa de terminar a nossa reunião, a gente tem que falar o que tem que ser falado. Nós estamos aqui para discutir as ações que são de Estado, e o que tiver que ser fiscalizado, cabe essa casa fiscalizar, sim. Obrigado, Ivair, obrigado, Fabio Velar, e estamos juntos aí, vamos fazer esse Minas melhor, afinal de contas, esse é o papel definitivo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Transfiro para o deputado Ivair para que possamos votar o requerimento para um convite do pessoal da licitação das máquinas fotográficas Canon que foram compradas pelo governo do Estado de Minas Gerais no pregão deste ano. Em votação, o requerimento do deputado Fabiano Tolentino, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno à presidência o deputado Fabiano Tolentino. Muito obrigado. Indago, os deputados, se tem mais alguma observação a serem feitas na data de hoje. Muito obrigado. Encerro, sim, a finalidade desta reunião. Agradeço os parlamentares, convoco, encerro a laboratura da ata e determino os trabalhos.